Olá, criançada e olá, pessoal. Hoje é sexta-feira, dia 3 de maio de 2019. Pessoal, hoje o vídeo vai ser a abertura de ovos do Carros, da Disney Pixar. Eu vou fazer esse vídeo atendendo pedidos aqui, vários foram os pedidos. Mostrar aqui na tela aqui já. Jefferson Games, olha, Lucas, traz os ovos dos carros. Tenho 14 anos, moro no Rio de Janeiro, ó. Tá, meu nome é Jefferson. Vamos ver um outro aqui, ó. Mundo dos Diecast, Carros e Miniaturas. Faz do Carros a caneca e a miniatura. André Luiz Américo Pimentel. Lucas, faz o vídeo do ovo de Páscoa dos Carros. Olha aí. O do McQueen. Tá, eu sou de São Paulo, Guarulhos, meu nome é André. Shirley Batista. Lucas, Caio, faço um pedido para você. Passa um vídeo aí. É que o pessoal tá ruim de eu ler porque eu fico lendo pela câmera aqui do celular. Mostrando o ovo de Páscoa dos Carros. Então, eu pedi para ela o nome e a cidade, mas ela não me falou. Então, eu não sei de onde que é. Leandro Nakamura. Lucas, faz um vídeo mostrando o ovo de Páscoa. Ó, dos Carros, tá? Que vem com uma caneca. Do Relâmpago McQueen. Deixa eu ver se tem mais. Bom, tem muita gente, tá? Não vai dar para falar todo mundo, mas um salve, um abraço e muito obrigado para todos esses inscritos que fizeram o pedido e continuem me prestigiando, tá bom? Olha lá. Eu vou começar a fazer a abertura do ovo, mas antes não esqueçam de deixar um like. Aperta no símbolo do positivo aí, tá bom? Então, vamos lá? Ó, fizeram o pedido da caneca. A caneca não está aqui porque ela é muito grande, ó. Mas, olha aí, ó. Quem pediu a caneca está aqui, ó. Tá? Vou fazer a abertura da caneca já, já. Deixar aqui. Mas antes eu vou começar com esse aqui, ó. É o ovo chocolate ao leite 80 gramas. Ó. Ovo chocolate ao leite. É... Vem com uma miniatura exclusiva das lojas americanas, da Delete. Olha aí. Tá bom? Então, vamos lá. Atendendo a vários pedidos, né? Hoje eu não sei se eu vou conseguir dar salve e abraço, porque senão o vídeo fica muito longo, né? Mas continue deixando aí os pedidos pra salve e abraço, tá? Nome, a idade, a cidade. Ó, o guia de coleção é esse aí, ó. Ó. Vem com uma miniatura. E a capinha, a capinha do ovo é essa daí, ó. I am speedy, né? Bom, o ovo, como sempre, vem vazio, né? Então, vamos deixar aqui, ó. Tiramos um carro amarelo aqui, ó. Ó. Vamos ver o adesivo, ó. Olha aí. Vem com uma cartela de adesivos, né? Não sei se vai colar. O carro é de silicone, ó. Ele é maleável, ó. Né? Ó. E ele tem três dedos aqui, ó. Um dedo de largura. Bom, a gente tirou isso aqui, ó. É, ó. Ó. Isso aqui, ó. Então, vamos continuar abrindo aqui pra ver se a gente completa essa coleção ainda hoje. Pensado, vocês gostam do carro da Disney, né? É mais fácil eu falar. Quem não gosta, deixa nos comentários, né? Opa. Felizmente, tiramos um repetidor amarelo aqui, ó. Espero que não venha mais repetido. Vamos pegar esse do meio aqui, ó. Se você ganhou esse ovo de Páscoa aqui, nessa Páscoa, deixa aí nos comentários. Se você tem algum desses carros aí, ó. Deixa aí nos comentários, né? A gente quer saber se você tem. Se você não ganhou ou queria ganhar, deixa aí nos comentários. Tiremos um... Tiremos um diferente aqui, ó. Tiramos um macuinho, um relâmpago aqui, ó. Olha aí. Olha aí, um relâmpago. Eles tem uma espessura de um dedo, né? E o comprimento de dois dedos, vai, ó. Olha que legal. Também é maleável, né? Vamos deixar aqui, ó. Quem sabe se der depois eu colo os adesivos, né? Deixa eu ver o que vem falando aqui. Ó. Os adesivos. Eu não mostrei do outro, né? Olha aí. Bom, chega de enrolar aqui, ó. Vamos abrir o outro rapidinho aqui. Pra ver se a gente completa essa coleção. Bom, então vamos continuar aqui, pessoal. Olha aí. Puxa vida, tiramos outro repetilho aqui, ó. Tiramos outro relâmpago, né? Vamos fechar aqui de lado, lá. E vamos abrir... O próximo aqui, que eu já perdi as contas, é o quinto, né? Se eu não me engano. Ó. Ó. Eu acho que esse foi o ovo mais pedido de todos os tempos, aqui, ó. É, pessoal. Eu acho que nesse lote que eu peguei aqui só tinha relâmpago, ó. Outro relâmpago aqui, né? Vamos deixar de lado aqui. E eu tenho mais dois aqui, ó. Mais dois, tá? Pra ver se a gente consegue completar essa coleção ainda hoje, né? Vamos lá. Vamos fazer pra não ver mais nenhum repetido, né, pessoal? É. Acho que hoje a gente não vai completar essa coleção, não, né, pessoal? Outro relâmpago, né? Já temos... Quatro relâmpagos, né? De novo, pessoal, vai ficar faltando um, né? Teve um, teve uma coleção aí, acho que foi das tartarugas, né, que eu não me lembro. Ficou faltando o Leonardo, né? É isso aí, ó. Tiramos mais um preto aqui, que eu não sei o nome. Deixa aí nos comentários, ó. Olha aí. Ele é maleável também, né? Ó. Cartela de adesivo dele. E o manual aqui, ó. As instruções, né, ó. Onde colar. Tá? Bom, e vamos tirar tudo aqui de lado e abrir esse aqui, ó. Chocolate ao leite, 90 gramas, que também foi muito pedido aí, ó. A caneca, vem com uma caneca. Exclusivo das lojas americanas também, ó. Né? Então, vamos lá. Quem tem esse aqui, criançada, deixa aí nos comentários, tá? Se você ganhou um desse, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Olha só. Que caneca, né, ó. Dei uma... Também uma instrução aqui, né? Pra onde colar os adesivos, ó. Ó, a cartela de adesivos aí. Né? E essa aqui é a caneca, ó. Olha aí que legal. O copo parece que sai, né, ó. Pra você poder lavar. Olha aí. Se você quiser usar ele assim só, né. Mas o legal é usar assim, né, ó. Vamos ver se eu colo os adesivos aí. Tá sobrando um tempo, né, ó. Pronto, pessoal. Terminei de colar os adesivos, ó. Olha como é que ficou legal. Olha aí. E tem atrás aqui, ó. Também, ó. É. Então, essa foi a caneca do relâmpago. E, pessoal, o adesivo, criançado, o adesivo desse, eu nem vou colar. Tá do jeito que tava, porque eu comecei a colar. E quem ganhou esse ovo já sabe, né. O adesivo não pega aqui, ó. Porque ele é um... Ele parece um... Uma borracha, ó. Olha o que acontece. Então, infelizmente, o adesivo não pega aqui, ó. Eles não... Ó, sai o adesivo, a roda. Eles não pensaram nisso, ó. O adesivo, infelizmente, não pega aqui nesse material. Que é um silicone. Parece um EVA, alguma coisa assim, né. Fica tudo soltando nas nossas mãos, ó. Ó. Sabe? Então... É... Eu nem sei como é que eu vou fazer com esses adesivos aqui. Bom, pessoal. Fui lá, é... Tirar os adesivos, né. Ó. Da mão. Então, ó. Esses foram os minis... Os mini... O... A miniatura, né. O carrinho, a miniatura. Ficou faltando o Tom, né. Ó. Olha o Gui aqui, ó. Ficou faltando o Tom, o Mate, né. Quem sabe eu tiro. Depois... Olha, vamos deixar aí, ó. Ó, na tela. Tudo aí. Pessoal, é... Então, assim, a gente encerra mais uma apresentação de abertura de ovos de Páscoa. E não esqueçam de deixar um like aí, ó. Aperta aí no sininho do positivo. Deixa nos comentários. Aperta aí nessa setinha pra direita pra compartilhar o vídeo com todos os seus amigos. Você que chegou agora e não é inscrito, se inscreva aqui, ó. Aperta aqui nessa bolinha aqui, ó. Pra se inscrever. Você que já é inscrito faz tempo, ó. Aperta na fotinha do gato aí pra conhecer o meu canal de música, tá bom? Só espero que vocês tenham gostado. Até breve e tchau, tchau.